Vamos, o fone de sorvete é a vitória do canal, tá? O que é isso? O que é isso? Chegou? Chega, vamos lá. Vamos lá. Aê, vamos ligar as cores. Vamos ver aqui, ó. O refém é a defesa de caraclite. Vamos lá. Vamos lá. O refém é a defesa de caraclite. É a defesa de caraclite, ó. Franco, azul, vermelho, varanda, vermelho. Um representante do azul e outro do verde. 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Fala oi! Ação, meu amor! Bancu, é? Ação, meu amor. Até agora nós não conseguimos computar o que foi arrecadado por esse pedro. Nós conseguimos fazer... Achei, gente! Amei! Amei! Nós precisamos fazer uma prévia para que vocês tenham ideia do resultado do trabalho quando o povo se une. Para vocês terem uma ideia, nós arrecadamos de roupa, nós conseguimos colocar... Contar até agora 3.945 peças de roupa. Nós arrecadamos até agora 1.443 peças de alimento, 385 peças de setembro, 78 brinquedos. E até o momento chegou na mão da tesoureira da igreja 4.092 reais. Esse recurso que está chegando aqui é um recurso da ASA que vai ajudar a gente a manter as cestas durante algum período do ano para que a gente não precise de ficar passando o papelzinho pedindo 5, 10 reais a cada um. Agora, a equipe da ASA, ela se reuniu e através da ANEA como presidente, a gente gostaria de estar premiando algumas pessoas. Agora, isso é um prêmio individual. O resultado da equipe vencedora, a gente só vai conseguir passar para vocês no sábado. O porquê disso? Existe roupa nova, roupa usada, isso tem que ser uma pontuação diferente. Existe recurso que vocês vão arrecadar aqui hoje que a gente só vai saber no final e a gente não sabe que hora que isso vai terminar. Então, existem equipes que se destacaram muito pelo que conseguiram arrecadar. Existem equipes que não arrecadaram tanto, mas que não desistiram. Isso vale mais do que muita coisa. Porque, acima de tudo, aquilo que você arrecadou, você não deve pensar assim, não é o que eu vou ganhar. É o bem que você vai estar fazendo a alguém que não tem nada. Um dia eu vou contar para vocês a história do Hernando. Não vou contar que hoje o P não cabe. Mas uma hora eu vou contar para vocês, para vocês saberem o que é o União. E nós gostaríamos de estar premiando aqui, eu vou começar aqui pelo incentivador maior. Eu acho que o Jairo, ele sempre abraça as causas. Ele é um representante de todas as equipes. E assim como os seis membros, as seis pessoas que fazem parte da asa lá embaixo, nós não temos uma cor de camisa, nós não temos uma equipe, nós temos um grupo da igreja que trabalha unido. Então, a Neia, ela gostaria de estar dando um presente para o Jairo, pelo incentivo, pelo corpo, como ele liga com as coisas da igreja, como ele trabalha. Eu quero! Nós tivemos que o Hernando recebe, o Hernando está viajando para os Estados Unidos, também recebeu a parte dele. E quem faz parte junto com ele é a Ângela. Então você vai recebendo a parte também. Quem é que entrega a data? É. A Ângela. A Ângela. O colega, não sei quem é que é. Azul, gente! Azul! Estou aqui! É azul! Eu estou aqui! Gente, mas quem é da Azul aí? É, mano! Charles e o Jairo. Para entregar, por favor, a Aparecida vai estar entregando para você uma lembrança também, pelo esforço da equipe Azul. O resultado final da equipe Azul, da laranja, da vermelha, da branca e da outra, que a gente viu até agora, no sábado vocês terão detalhado quem deu o que, quem participou de quem. Isso é muito importante. A equipe... Você é azul, é isso? É a equipe verde, tem alguém aí? A equipe vermelha. Ai, esse é o que é isso? O que é isso? A equipe... A equipe... Azul, da vermelha. A equipe vermelha. Você põe um negócio aqui que eu tava vendo? Vermelha! Vermelha! Os leitos são... A Sara... A Sara... A minha melodia azul. Calma! A equipe... Eu penso que a gente vai levar tudo pra casa. Ous para um... Perreirão! Tá postinhando. É o Father 돌� Caro? É um vidro. Ferreirão! Uhuuuh! A pessoa comidinha! Eçamos! Vamos! Pra fazer o... Prcak- scales! Então, a... A equipe, né, a... Se eu Hero çareiro CHI, por favor... Êêêê! É o Marcão! Marcão! Marcão está com medo, está com medo. Vai um de vocês mesmo, vai um de vocês. Vai qualquer um mesmo. Vai. É o seu discurso, Marcão. Vem, vai. Porra, o Marcão está com presente. É a rama e o atúncio. E agora está faltando a equipe laranja. Não é para você não. Não é para você não. Laranja! 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 Pois é, estou filmando, gente. Pois é, está filmando, gente. Laranja! Laranja! Cadê? Cadê? Ei, eu quero dar. isa. É a nossa menina E morrer. É, deixa eu ver aqui e eu vou sair. Cadê? Vocês. Ó. Nós estaremos começando um pouquinho mais cedo a partir do ano que vem Porque a brincadeira esse ano é uma filosofia, a igreja participando, o pessoal participou Mas nós vamos jogarmos a melhor da brincadeira que o próximo ano Para que o resultado possa ser o maior dano A brincadeira continua, nós vamos nos cortar conta Aplausos Aplausos Vamos lá, vamos, gente Eita, vim Eita, vim Eita, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 Eeeh Davi , caiu . Caiu , caiu Davi . Davi caiu E aí, E aí 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?